Eu não vou ficar aqui só reportando não, eu vou largar o microfone aqui, que eu também vou ajudar aqui o pessoal a carregar peso. Vamos nessa! Olha, o carro já está abastecido de fraldas geriátricas, produtos de limpeza também. Estamos aqui na frente do Salão Gil Duarte, que fica na Graça. Eles resolveram fazer esta ação social. Quem já está saindo aqui, inclusive, é ele, Gil, está arrumando o carro. O carro está abastecido, não é isso, Gil? Eu queria que você falasse dessa ação social que o Salão Gil Duarte se propôs a fazer e da importância disso também, Gil. Para mim, não é só beleza, não é só estética, né? A gente também tem que pensar no próximo. E eu, no meu aniversário, claro que eu quis fazer algo para presentear alguém. E escolhi o lá, a Zílio Ferreira, para poder a gente fazer essa doação, que eles precisam muito. Não perder tempo porque a gente vai acompanhar também essa entrega lá no bairro da saúde. É o Alô Juca também nessa corrente do bem, corrente de solidariedade. Vocês vão acompanhar tudo com a gente. Vamos nessa. Chegamos aqui no Lá, Zílio Ferreira, força-tarefa aqui para ajudar. Eu também vou ajudar, viu? Eu não vou ficar aqui só reportando, não. Eu vou largar o microfone aqui, que eu também vou ajudar aqui o pessoal a carregar peso. Vamos nessa. A gente encontrou aqui com o Rana, que veio fazer uma doação também. Encontrou com o Gil Duarte. Já estava parabenizando o Gil também, né, Rana? Sim, sim. Parabéns. Eu lido um trabalho. Na verdade, já venho tentando recolher ajuda para esse lugar, né? Porque são pessoas maravilhosas, idosos maravilhosos, que estão precisando. E admirei, na verdade, a sua iniciativa. Parabéns, Gil. Muito parabéns. Amei. A gente tem uns idosos que a gente recebe um valor deles e uma parte a gente recebe de doações que eles precisam de fraldas, alimentos, medicação, porque a família não tem como marcar. Então, aí minha mãe, como o Gil conhece a história, a vontade de minha mãe, o sonho, ela fez, criou e aí está nessa pegada aí. A gente está vendo aqui que tem também cestas básicas, né, com alimentos, tem fraldas. E é tudo que vocês precisam, né? Não é só uma coisa específica. Como você falou, produtos de higiene, fralda, alimentação também. Isso, isso. Aí tudo é bem-vindo. O pessoal chega aqui na porta, geralmente a gente não pega dinheiro, valor nenhum. O pessoal chega aqui com alimentos, com fralda, com medicações, com produtos de higiene e doa. Inclusive, hoje Gil é empresário, né, ele está vindo aqui fazer essa doação. Então, se além de Gil, outro empresário estiver assistindo a gente e quiser doar também, como é que faz? É só procurar o Instagram, né, do nosso lar, que é o arrobaizidioferreira. Que lá tem um contato, né, do Gil. Não tenho nem palavras para agradecer esse monte de coisas boas. Sabe, benção de Deus, que vieram para nossos idosos, que realmente são o que eles estão precisando no momento. E em torno de nossa família, né, quero te agradecer muito de coração por você ter nos escolhido para poder fazer essa doação. Eu que agradeço, né, vocês abrirem a porta de vocês e deixar que eu entrasse e trouxesse realmente uma pequena ajuda. Eu acho que isso aqui é o mínimo que a gente pode estar fazendo pelos idosos, pelas pessoas que precisam. Todos os anos eu faço sempre alguma coisa e esse ano eu escolhi o Lar Exílio Ferreira. Eu vim primeiro olhar o Lar e realmente senti, senti uma necessidade de ajudar, senti do coração que eu tinha que ajudar. E realmente eu fiz um trabalho com minhas clientes, com todas as pessoas que participaram. Agradeço a todos que me ajudaram, que eu sozinho não ia conseguir, né, sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Agradeço também ao Alojuga por ter vindo aqui fazer essa cobertura maravilhosa. E o resultado é esse aí e ano que vem tem mais, viu? Com mais Deus!